A tão aguardada passarela da estação da CPTM foi içada neste último sábado. Em breve, Itapevi vai contar com um novo acesso moderno, escadas rolantes, elevadores e muito mais segurança. Milhares de moradores vão se beneficiar diariamente dessa obra, que deverá ser finalizada nos próximos meses. A passagem vai dar acesso à Praça Carlos de Castro e ao terminal de ônibus. Essa melhoria facilitará e dará mais segurança para todos, afinal, não será preciso mais atravessar a rua e, com isso, garantirá a mobilidade no trânsito. Vale lembrar que, em 2017, a administração municipal derrubou a antiga passarela, que estava em péssimas condições. Afinal, esse é o papel da Prefeitura, dar mais dignidade para os moradores.